Fala galera, beleza? Aqui é o Hunter e eu estou com um unboxing muito especial aqui para o canal hoje, que é essa placa de captura. Por muito tempo eu quis ter uma, pesquisei bastante, considerei comprar aquelas mais simples, mas eu esperei, fui levando como dava, como eu conseguia, com o Remote Play, esse tipo de coisa, para gravar os consoles mais atuais, consoles como Xbox 360, Playstation 3, eu não conseguia capturar, onde justamente eu queria gravar uns vídeos, jogar muita coisa lá, e agora eu vou estar podendo fazer isso. Então vamos começar aqui, isso aqui, não sei se vai dar para ouvir aí, está solto aqui dentro, acho que o vendedor não colocou nenhum plástico bolo aqui, o ideal é não ficar pulando de um lado para o outro assim, na caixa. Olha lá, é, ah é que é só um espacinho aqui, dá a impressão que era um espação que tinha livre, mas dava para ter botado um papel ali, né? Essa aqui, ela está dando sombra aqui, essa é a placa da NZXT, aquela marca de PC aí, de gabinete e tal, eu ouvi falar muito dessa marca antigamente, essa é a Signal HD60, né? E tem a Signal 4K30 também, só que eu não vi para vender ela, assim, parece ser mais escassa, mais rara. Olha, legal aqui, pelo menos está bem completa aqui, olha. É ousada, né galera, consegui, fiquei esperando aí uma oportunidade, para conseguir uma, porque uma nova dessa aqui está uns R$ 350,00, né? Essa aqui eu consegui por R$ 200,00, ela é usada. Deixa eu ver o que eu faço aqui, fazer assim. Cara, estou muito feliz com isso aqui. É, pesadinha mesmo, como falam, no Zoom Boxing. E aqui é isso. Vou ver aqui primeiro. Aqui é um cabo HDMI. Não sei se é 2.0 ou aqueles mais antigos ainda, né? Mais simples, deixa eu tentar ver aqui. Ali só está dizendo High Speed ali, só Premium High Speed. E aqui é o cabo USB, né? Esse é o mais importante, que é... Parece o do PS5, né? Que é um lado aqui é o USB. Só que do PS5 eu acho que não é azul aqui. E o outro lado é o USB-C. Esse aqui é o USB-A, né? Acho que é. SS aqui, Super Speed, né? Tem que pôr em uma porta 3.0, no mínimo, parece, né? Ainda bem que o meu PC tem isso daí, Porque senão tem que usar aquela... Tem que comprar uma placa PCI Express, né? PCI, sei lá. Acho que é só PCI. E conectar na placa-mãe pra oferecer a porta USB mais rápida, né? Caso a placa-mãe seja antiga do PC. Isso aqui acho que não tem muita informação útil, né? Scanear... Pra baixar o manual ou ver o manual. Mas acho que tem um software também. Pra atualizar ela. Eu não tinha visto isso. Bem pequenininha. Bem bonitinha. E a entrada HDMI, a saída HDMI, né? E aqui vai pro PC. Mostrar aqui embaixo. Já tem esses pezinhos aqui emborrachados, né? Daí... Nossa, segura bem na mesa até. Muito bom. Isso aqui vai precisar disso nessa mesa aqui minha. Deixa eu ver o que tá aqui atrás. Não tem muita coisa relevante. Essa daqui, ela suporta até no pass-through, né? Pra gente poder jogar no monitor ou na televisão. Até 4K 60 ali, né? Só não tem o HDR, né? Isso aí eu vou ter que... Desativado aí quando eu estiver jogando no PS5, eu vou ter que jogar sem, né? Tem umas que suportam a gente jogar em HDR e aí é capturado normal, né? Em SDR. Captura ali em 2K ou 4K SDR. Ou 4K 30 SDR, né? Normalmente a gente pode jogar em 4K 60 com HDR. Essa aqui não. Essa aqui é um pouco mais limitada, né? Mas... Dessa aqui, pras próximas placas, tem um salto muito grande no valor, né? Aí... Só por causa do HDR, eu pensei assim que não vale a pena, né? Nem todo jogo tem HDR e nem todo jogo é bom o HDR do jogo, né? Mas os que é bom é muito top. E a captura que essa placa consegue fazer é 1080p 60 frames aí, né? 1080, 60. Agora eu vou poder trazer muito conteúdo bacana aí pro canal, galera. Muita coisa top mesmo. Tipo, olha o que eu tenho aqui, ó. Tenho aqui um... Um GBS Control, ó. Isso aqui a gente conecta os consoles antigos, né? Playstation 2, Super Nintendo, Saturno, qualquer coisa antiga ali. Retro, né? E aí a gente tem saída VGA aqui, que aqui dá pra usar um conversor de VGA pra HDMI, né? E aí entra na placa de captura. E aí vai dar pra jogar direto dos consoles, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Tô cansado de ficar emulando jogo, né? Quero jogar nativamente ali, né? O hardware real. Essa é a versão que tem o display OLED aqui. E tem o... É... Downscale, né? Você muda uma chavinha aqui, essa aqui. Aí isso aqui é tanto pra jogar com o PC, na TV de tubo, né? Pra jogar os jogos antigos, né? Que eu uso mais pra isso. Pra jogar... Você emula o jogo ali, com a resolução nativa, né? Tem uma opção lá no emulador. E aí você tem que ter a placa de vídeo, um driver especial. Aí o... Aí você conecta a VGA aqui e sai aqui, né? Sai o sinal pra TV de tubo. Aí você usa um cabo VGA pra vídeo componente, né? E conecta. É muito bom. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né? Que eu falo que é o melhor setup aí pra jogar de tudo, né? Gasta um pouco, mas... É... É muito top. É um acessório aí, um... 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 Upscaler, né? Um scaler só, né? Na verdade. Porque esse aqui tem as duas funções. É um acessório aí muito top pra... Quem é entusiasta aí de videogame, né? De console retro e tal. Muito top mesmo. E aí eu vou comparar isso aqui... Com aqueles conversores... Bem simplesinho, né? Que todo mundo conhece. Olha esses daqui. Que é AV pra HDMI, né? Esses daqui, ó. Nossa, vai ser muito legal. Você conecta aqui no composto aqui, ó. Super Nintendo Play 2 aqui na... Aquela imagem no pior cabo possível, né? Que dá pra usar. Aí, pelo menos pro Play 2, né? E aí aqui sai do HDMI, né? E aqui eu ligo na placa de captura. Eu vou querer comparar isso com um scaler, né? De verdade, né? Ver como é que fica a diferença ali de qualidade. Que deve ser bem alta, né? Vai ser muito top. Então é isso, galera. Eu já gostava de gravar conteúdo. Agora sim que eu vou pirar aqui. Vou fazer muito vídeo top. Tenho umas ideias, assim, que eu não conseguia... Realizar por causa disso, né? De fato de ter equipamento, placa de captura. E aí com essa aqui eu vou conseguir fazer isso, né? Aí eu não peguei a das mais top que tem, né? Porque é bem caro até. Mas também não peguei aquelas placas de captura USB que... É bem limitada ali, né? 30 FPS só e você tem que jogar pelo preview do OBS. E tem delay, né? É bem... Tem uma latência, né? É bem ruimzinho de jogada aí. Aí eu esperei pra pegar algo um pouquinho melhor, né? E ele tem um pass-through sem lag, né? Zero latency, tá escrito lá no site. Então é um alívio aí. Isso daí. Então é isso, galera. Um vídeo muito importante aqui pro canal. Espero que tenham curtido aí. Valeu! Tchau!